A CIDADE NO BRASIL 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 É interessante Que depois Devido às certificações da ciência Acabou por dominar A filosofia Que passou a ser A área do conhecimento dominante De certo modo mais ou menos A primeira mensagem Por favor Não façam separações artificiais Eu vou trabalhar hoje aqui Com muita coisa que é matemática Com coisas que são da engenharia O termo que se usa hoje Cada vez mais Para o ensino das ciências É STEP Não sei se já chegou ao Brasil A moda Porque é que todas as coisas têm de moda Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática STEP em inglês E no próximo é o CAL A base de todo o conhecimento E a palavra cada vez mais Que é utilizada para falar do ensino das ciências Nem é do ensino das ciências É STEP e do queixo Porquê? Porque eu tenho que ter a dimensão da Tecnologia Tenho que ter a dimensão da Engenharia Tenho que ter a dimensão Até uma certa dimensão social Isto custa ou não custa? É eficaz ou não é? Tem efeitos no rolamento ou não tem? Tem efeitos laterais ou não tem? Tudo isso também é uma reflexão simples Outra coisa muito importante Eu vou estudar coisas que ninguém compreende Esta frase é deliciosa Esta frase é deliciosa Pessoal vai estudar aquilo que assim Quando não vale a ANACEDATE Aí está um outro mito Compreender é uma palavra completamente correta Ao fim de muitos anos Eu não me compreendo porque é que este objeto cai O celular cai Desculpem Quem é que puxou o objeto? Onde é que está o fio? Para puxar estes objetos? Onde é que está este fio? Ou o laser? O que é isto? Uma coisa verde além Quando além... Para além... Não? Como é que isto vai daqui para ali? Mais... Com jeitinho eu consigo com a reflexão Um bocado de tal... Um bocado de tal... E... Como é que é que ele vai de ali para ali? A luz é verde... Portanto... Se eu pegar um livro de Biologia E há elementos que existem em total Podia-vos mostrar aqui a minha coleção de Tesourinhos Deprimentes Mas não tenho... Não vou dar a pena... Tesourinhos Deprimentes... Deprimentes... Tesourinho... Claro que é um tesouro... Tesourinho é um tesouro de tudo... Deprimente é uma coisa triste... Há uns anos houve um programa... Um grande artista tipo o João Soares... Que se chamava Tesourinhos Deprimentes... Onde eu ia buscar todas aquelas desgraças... Que aparecem nas realizadas não só... Que se chamava... Ou da política... Tesourinhos Deprimentes... Então... Eu tenho uma coleçãozinha de Tesourinhos Deprimentes... Uma delas... Portanto havia um livro de Biologia... Que diz que... A luz... É vetor de fotões... Vamos ver porque é que ele dizia isso... E depois tem... Os fotões a andarem assim... E tem uns fotões vermelhos... Amarelo... E tem outros fotões verdes... Amarelo... Depois tem outros amarelo... Um jovem de 15 a 16 anos... Olha bem... Vetor de fotões... Portanto... Vetor... Coloridos... E o que é a luz? Olha cá... A resposta... É... A resposta tipo... Vai... Não faço a mínima ideia... Essa primeira resposta foi dada por Newton... Quando perguntaram o que era a gravidade... E ele disse... Hipótese... Não me fico... Assim em português... Normal... Não faço a mínima ideia... Porque a pergunta está errada... Não é... O que é? É... O que é que eu sei sou? Como é que eu posso fazer umas contas com isso? Como é que eu posso... Prever coisas a partir do que eu sei? O que é... É metafísica... Não é física... Para isso eu vou... Seguir uma religião... Por exemplo... Quiroir... Dizem que as pessoas têm uma aura... E que a aura... Representa a personalidade das pessoas... Ou... Ótimo... Estive a ver aí no jornal... Toque quântico... Há um toque especial... Quântico... Que faz com que... As dores todas desapareçam... Etc... Etc... Isto não tem nada a ver com ciência... Porque a característica principal da ciência... É... Uma ideia muito estranha... Uma ideia só é científica... Se puder estar errada... Eu vou repetir... Isto é muito estranho... Uma ideia só pode ser científica... Se puder estar errada... Se eu tenho a certeza que está certa... Isto não é uma ideia... O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não o posso pôr à prova... Por exemplo... Há um exemplo selo... Que eu gosto muito de utilizar... Que eu fiz muitas vezes... Porque é que há atrito... Há diabídulos... Na mesa... Na mesa... Na mesa... E aqui... E os diabídulos empurram-se uns aos outros... Como se empurram uns aos outros... Acabam por parar isto... Querem ver... Que a minha atria funciona... Por exemplo... Se eu empurrar isto mais... O atrito é maior... Os diabídulos empurram-se mais uns aos outros... Etc... Se eu meter óleo aqui... O atrito é menor... Afoguei uma série de diabídulos... E eu já não sei o que perguntarmos uns aos outros... Esta teoria dos divinos... É muito melhor que a teoria física... Porque a teoria física não fala nada de... Estes aspectos mecânicos do atrito... Só diz... Ah... O atrito é proporcional à força normal... Que é uma coisa muito estranha... Por exemplo... Não depende da superfície... O que é que eu quero? Quero uma equaçãozinha... Que me permita fazer contas... Por exemplo... Se eu inclinar a mesa... Vou inclinar a mesa... Para responder a minha inclinada... Ou vocês depois vão inclinar a mesa... Qual é o máximo a partir do qual isto começa a cair? Por exemplo... Isto é uma atitude científica... Qual é a atitude científica? Em que é que é devido o atrito? Qual é o deus do atrito? Qual é o demónio do atrito? O que é que tem o sol e os astros a ver com o atrito? Estou a fazer os contos juntos... Quando o sol está na constelação de... Não sei... Quanto o atrito está de mau humor? Estas afirmações... É muito importante fazer com os alunos não-ciência... Para perceber o que é a ciência... Ok? Então... Continuando aqui... A nossa apresentação... A primeira ideia que eu gostava de praticar para vocês... É esta... Que é também da... Apresentação da Máxima... Que é... A ideia-chave da minha apresentação... A computação científica... Tornou-se nos últimos 20, 30 anos... Ela própria uma metodologia de investigação... E a apresentação da Máxima foi muito clara nisso... Parece que foi de propósito... Como é que a Máxima cria conhecimento? Fazendo contas no computador... Como é que ela sabe que o seu conhecimento está errado... Ou se calhar certo? Alguém... Me parece que era uma hora de escolher para isso... Mas posso estar encarado... Alguém vai fazer... Fazer umas pedidas... Fazer uns gráficos... E está ali e aqui... Ou ao contrário... Alguém já fez isso... E a Máxima tem umas bolinhas no computador... Que partam certos pressupostos... E está a ver se consegue fazer a mesma coisa que os... Interessante... O objetivo da Máxima é... Explicar... Outra palavra muito complicada... A palavra explicar não tem nada a ver com metafísico... É explicar significa... Quais são as regras com que isto funciona... Quais são as regras... E a melhor explicação é... Consigo descobrir umas contas... Para descobrir essas regras... Se eu conseguir descobrir umas contas... Eu... A lei da gravitação... A descoberta da lei da gravitação... É... Mostrar que as contas que se aplicam... A um objeto a cair... São as mesmas que se aplicam ao outro... Então eu vou dizer que a gravitação é... Universal... Esta ideia de o explicar... Também tem que ser sempre muito clara... Portanto... Como é que eu posso fazer ciência? Ora... Três maneiras... Experiência... Medido... Fertal... Teoria... Espetacular... Teoria... E... Computação... Se calhar... As diferenças muitas vezes não são... Pre... Pre... É verdade... Doutras vezes... O que vão ser mais precisos... Mas a ideia de introduzir a computação... Como parte... Da metodologia da ciência... De certa maneira... Vai ser... Evidente nos próximos 200 anos... Isto é evidente... Portanto... Eu já estou a falar de 200 anos... Porque de facto... Primeiro que se torna... Como é que se introduz a computação... Nos níveis mais experimentais? Há muitas formas... Eu vou dar uns exemplos... A um nível básico... Utilizando o arquivo... E uns exemplos... A um nível mais avançado... Utilizando a astronomia... E a história... Porque é que a Lua... Tem que estar sempre com a mesma cara... A parvo... Para a terra... Certo? Portanto... Um exemplo... É mais... Elementar... Vamos falar de gráficos... De... Linguagem gráfica... E etc... O outro... Um exemplo... Um pouco mais justificado... Acho que vou ter tempo... Para fazer os dois exemplos... E provavelmente... Um pouco mais... Qual é a ferramenta principal... Para fazer a computação científica? Eu não tenho a mínima dúvida... Que é a folha de cálculo... E a razão principal... Pela qual a folha de cálculo... Que é a coisa mais importante... Tem a ver com o facto... De... De... Aliás... Duas razões... Tem uma que é prática... Quem sai da escola... Estude Ciências... Se calhar... A única coisa que vai realizar é... A folha de cálculo... A segunda razão... Tem a ver com os processos de aprendizagem formal... A folha de cálculo... Ao transformar... Álgebra... Em tabelas de números... Ajuda-me... A... Descomplicar... A linguagem algébrica... Essa é a razão pela qual... As duas principais razões... Pela qual eu sou... O menor partidário... Que usa a ferramenta-la... E se me perguntarem... Perante quanto tempo eu uso... O modelos... E perante quanto tempo... Eu uso a ferramenta-la... Eu posso dizer... Que se calhar... A proporção é... Um para dois... Um para dois... Desde a análise de dados... Até... A própria divulgação... Então... Vamos fazer... Com a folha de cálculo... Um exemplo... Captura de dados... Este é a segunda... Aspecto fundamental... No uso da computação científica... Captura de dados... Pode ser feito... Com um software... Ligado... Ao... 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 Todos vocês conhecem... Com certeza... O... 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 O Aldacite... E quem é que não conhece o Aldacite? Mandava... Portanto... Duas pessoas... Três pessoas... Que não conhecem o Aldacite... Pronto... A Aldacite... Existe instrução... Para... Linux... Para Windows... Para Macintosh... Para... O... O... Existe tudo... Tem... Ok... O Aldacite... Permite-me... Registar o som... Um... Ou... Um som... Com... Características especiais... Eu não sou propriamente... Um grande assediador... Agora... Posso fazer... Zoom... Nesta... Zona... E... Ir... Analisar... O Sinal... Por acaso... Acho que escolhi a zona errada... Uma zona aqui... Mais... Mas... Vocês... Eu posso ir fazer... Um... Naquela zona... E... Analisar... As características... Daquele sinal... A propósito... Aquilo não é uma onda... Uma onda... É uma coisa... No espaço... E não... Aqui no microfone... O microfone... É um sinal... O que eu tenho ali... É... Ao longo do tempo... Adquirir... Datos... É... Essencial... Qualquer dia... As... Crianças... E os jovens... Vamos todos... Como... Que... Que... Tem um laboratório... Desenvolvimento... Completo... E... Todos vocês... Já devem ser... Aprecedidos... Desde... Máquinas... De alta velocidade... Até... Sensor de... Temperatura... Sensor de depressão... Sensor de movimento... Sensor de não sei quê... Qualquer dia... Toda a gente vai andar... Com um telefone desses... Se me dissessem... Há 20 anos atrás... Que eu ia ter... Que tenho aqui... Neste telefone... Ou vocês têm... No vosso telefone... Quer dizer... Portanto... Não saberem que isso vai ser... Portanto... Sensores... Segunda... O que... Eu vi com a hora de mim... De certa maneira... Também já tinha visto... Mas não tão... Interessante... Tecnologia... Vamos virar isto... Por isto a funcionar... Ver um circuito... Mas não funciona isto... Então... O que é que não funciona... Fazemos o que a Márcia fez... Antes do professor vir... Temos que pôr isto a funcionar... Não sei se viram ela... Esperou... Não pôr isto a funcionar... É um desafio... Impressantíssimo... Para os alunos... Alguns... Não acham... Muita graça... Mas... A maioria... E nós temos que dar respostas... A maioria... O ensinar de física... Também tem a ver... Com o ensinar de tecnologia... O ensinar de tecnologia... Às vezes... É um pouco... Estudo isto... É... Liga aqui... Liga aqui... Liga lá... Funciona ou não funciona... Há lugar... Não nos preocupemos... Tem que compreender tudo... No dia em que ele compreender... Porque é que o lateral... Anda... Se comporta... Se comporta... Como é... No fio... Eu digo... Se eu... No aeróbico... Os treinos todos... Não votaria... Está bem? De facto... Novamente... Isto tem a ver... Quais são as equações... Que eu posso fazer... Para que isto... Faça sentido... Agora... Não é assim... Porque o eletról... Aliás... No primeiro dia... Até nos disseram... Que o eletról não tinha também... Eu só comecei a perguntar... Então... Se cada coisa não tem também... Não sei se perceberam... Não sei se perceberam... Porque... Ele disse... Ah... Não... Não tem raio... Ah... É... Então... Como é que um conjunto de eletrões... Já tem... Também... E massa... Bem, massa ainda dá com um lado. Claro, como é que uma coisa que não tem também tem massa? Claro, o discurso da física das partículas não tem nada a ver com o que a nossa cabeça é capaz de pensar. A nossa cabeça é a coisa mais alimentada que existe. E os físicos, há muito tempo, desistiram da cabeça das pessoas. Os primeiros a desistir da cabeça das pessoas foram os matados. Porquê é que desistiram da cabeça das pessoas? Por exemplo, eu não tenho um 2 para duas laranjas e duas lacensas. É o mesmo 2. Não tenho um 2, 5 para as pessoas e 5 para as cadeiras. É o mesmo 5. Mas o 5, que é uma coisa que não existe, eu sou capaz de somar 5 com 15. Nem o 5 existe, nem o 15 existe como objeto. E eu sou capaz de fazer coisas. Os matemáticos desistiram da cabeça das pessoas. Ainda na antiguidade. E porque isso tem a ver, também, do ponto de vista genético e, claro, cultural. A última comunidade científica à desistir da cabeça das pessoas foi a política. A noção de lei, por exemplo, que é estruturante nas nossas sociedades. O que é a lei? Antes da Revolução Liberal, das Revoluções do século XIX, século XVII, século XVII, a lei e a soberania recebiam o nome. Num palermo a qual caro estava no trono. Ou o imperador, ou o rei, ou o que fosse. Era ele que representava a soberania. Hoje a soberania é representada por um bocado pacão com os seus riscos pretos. Isso é uma enorme abstração. Portanto, se até a política é capaz de trabalhar por coisas abstratas e as comunidades. Ótimo. Não foi fácil. Era muito mais interessante ter aí algum imbecil tipo João V, cultural e rejeito do Brasil, não sei como é que a tínhamos chamada, não será um João qualquer, que, além do mais, era atrasado mental, cheirado normal, tinha sempre frente nos bolsos. Não sei se sabem. Ele andava sempre com galinhas nos bolsos. A primeira, tinha um filho atrasado mental, Outro que tinha a mania que era importante. E mais umas filhas que... Era ali que recebia a soberania. Temos que pensar, ah, não me influiu muito até ao que o lado tivesse. Ou, eu queria dar exemplos portugueses, por favor. Ou, para aquele general, acho que era o Figueiredo, que dizia que pedia cavalos às pessoas. Se calhar não me influiu muito. Mas, é como a ciência e a matemática. Têm que passar muito tempo para estas coisas evoluírem. Então, estava a falar da aquisição de dados. Ora, como Pedro Arnaldo nos mostrou muito bem no nosso curso, eu tenho aqui um emissor de som, que não se ouve, que é interessantíssimo. Um som que não se ouve parece uma contradição. É um bocado como inteligência e habilidade. Não é? É uma contradição. E, eu vou... Onde é que está isto? E agora? Estou ali ao ter uma série de números. Estamos a ver ou não? Espera. O que é que ele está a fazer? Reparem bem a capacidade de abstração que é necessária. Está a emitir som que eu não ouço. Reflete nesta caixinha. Volta para trás e é capturado pelo outro. Acho que um emito e o outro captura. É capturado pelo outro. E eu não ouço nada. Só veja-lhe uma série de números. A seguir posso ir mostrar um gráfico. E porquê que isto não é magia? Porquê que isto não é magia? Ah! Porque se fosse magia era completamente arbitrário. Eu com magia não sou capaz de fazer previsões de coisas. Por exemplo. Vamos fazer uma magia. Quanto tempo é que eu demoro até Lisboa no avião amanhã? Só arranjarem uma receita mágica para fazer isso. Eu... Combo já. Até se fizerem as contas com raciocínio proporcional. Fazer? Ou seja. Energia. É uma coisa completamente diferente da ciência. Pronto. Fazer medidas. Isto aqui tem muita ciência. Que é na distância. O que é aquilo? É a distância que pode. E se eu estiver na ordem? Este é o que é interessante disso. Isto é a distância ao sensor. Até e se eu fizer assim? Fui para ali. E voltei para trás. Uma coisa é a distância percorrida. Outra coisa é a distância ao sensor. Não sei se estão vendo. Mas... A distância ao sensor eu mal gravize. Porque eu posso chegar para o lado. E como aquilo tem um certo ângulo de reflexão no sinal. Eu posso estar aqui. A distância ao sensor é a mesma, mas eu não estar no mesmo sítio. A maior parte dos livros chamam aquilo. Posição. Felizmente Pedro pôs-lhe. Acho que é a distância rosa, não é? Pôs-lhe. Está a distância aqui, mas é distância. É claro. Pôs distância. Mas também não é uma distância qualquer. Porque é distância ao sensor. O rigor da linguagem é essencial. Isto é um bom exemplo. Como é que eu ensino português? Estudado com ciência. Eu tenho... Estudado com ciência. Se eu não disser distância, não tem qualquer significado. Eu tenho que dizer distância aqui. Porque distância há. Pelo menos a distância ao sensor, a distância de percorrida, a distância entre o ponto de partida. Olha, a distância do ponto de partida é o sítio onde eu estou. É diferente da distância entre o corrida. Porque eu posso ir e voltar e a distância ao ponto de partida é inula. A distância entre o ponto de partida é outra. E a distância ao sensor ainda é outra. Já tem que três. Vamos aprender a ser rigorosos. O que é aprender a ser rigorosos? É aprender a fazer ciência. De certa maneira. E eu digo ali. Isto vive após... Tem que modelos? Eu queria... Eu queria... Espera aí. Mas tu não basta fazer um modelo. Nós... Vamos... Vamos... Com os gorilas. Já sei dizer. Fazer umas brincadeiras destas. Ora, eu gosto muito de usar... Nada mais, nada menos... Do que um dinossauro... Em vez de um guri. Porquê? Não sei se conhecem a história dos físicos. O físico trabalha com uma vaca redonda, sem massa. Mas sem também. E sem cor. O que é que é? Portanto, quando eu estudo um objeto a cair. O que é que é aquele objeto? É uma vaca redonda, sem massa, sem... Não sei. Sem forma. O que é? É uma aspiração de vacas redondas. Sem forma. Se escreverem... Cal... Physics... Model... Vão encontrar cá... Muitas... Piadas sobre o uso. Portanto, isto é a minha vaca redonda. Dinossauros... Já não há. Por acaso, em Portugal, a impressão... Nós chamamos de dinossauro... Aos políticos que estão há muito tempo no mesmo lugar. E portanto, eu não sei se com o tempo... Tenho que arranjar ali outro objeto... Que não provavelmente um dinossauro... Porque eles pensam que os dinossauros são escuros. Então, eu tenho aqui um dinossauro... Que pode andar para onde quiser. Sabe? E agora, vamos ver uma coisa interessante... Que eu não posso fazer com os sensores de movimento. Por exemplo, eu vou dizer que este dinossauro... Tem uma coordenada X. Ou seja, na zona do modelo matemático, escrevi X. Completamente arbitrário. Devia-lhe ter chamado de Maria Cachos. Escrevi X. Porque é o que é costume. Às vezes, escrevo mesmo Maria Cachos. Clique no Crancer. E agora digo... Na horizontal, vai ser descrito pelo X. E agora eu vou avançar vários momentos. Também dependendo das alas e da minha própria disposição. E na vertical, vou fixar a zero com o cadeado. Com o cadeado, fixei a zero. Este meu dinossauro pode andar de lado para o outro, mas só pode andar... A coordenada vertical é zero. Certo? E agora... Eu vou pôr aqui um lápis. Uma caneta. A realidade é um lápis, mas tudo bem. E vou ligar no eixo horizontal o tempo. E no eixo vertical o X. E... Vamos pôr o dinossauro aqui. Ok. O que é que eu tenho? Isto é um modelo matemático. Olha que interessante. É um modelo matemático mais simples que se pode imaginar. Uma quantidade... X. Que eu vou medir em pixels. Que nem realizado não representa a posição do dinossauro. Porque é só um bocadinho do dinossauro. E o centro do dinossauro. Portanto, já estão a ver a história da barra que é redonda. A caneta... E... Eu vou ligar o tempo. O tempo vai me representar aqui por esta barra. Que vai de zero até cinquenta. Unidades arbitrárias. E... Quando eu ouvi... O dinossauro comece... Acordar é sempre mesmo. Os senhores professores... Não se esqueçam de uma sessão. Tinha recomendações sustentas para os professores. Então, o que primeiro é esta. Habituem os vossos alunos a virem a função constante. A função constante é muito importante. Para eu perceber a lógica da representação gráfica. Portanto, vou voltar a usar a sensora. A primeira coisa que eles têm que ver é... Parar. O que é que está a acontecer? A função constante é estruturando o processo de construção do conhecimento gráfico. E, em seguida... Isto é muito interessante porque ele não mexe. Eu estou a ver uma coisa a mexer. A linguagem gráfica é uma coisa do século XIX e século XX. Ou seja, é muito recente. E, portanto, não é nada evidente eu ser capaz de extrair. Construir isto não é nada evidente. Nem o Galileu, nem o Newton, nem o Helmholtz, nem toda a gente do século... Da primeira metade do século XX é capaz de fazer isto. E dizia, olha que estranho... O que é isto? É este risco? Atenção! O Descartes é de 1700. Só que o Descartes não é para isto. É para o espaço. E é outra história. Só depois do século XIX e século XX é que passou a ser utilizado em outras coisas como espaço. Está bem? É uma história interessantíssima. É a história da Mostração de Jogar. Que, só por curiosidade, se alguém quiser me ajudar no assunto... Começaram, ainda antes do Descartes, e com a Trilogia. Trilogia foi... As primeiras situações que foram a começar a Jogar. Primeiro reparem o que eu vou fazer. Vou voltar atrás e, com o meu lápis, vou mudar a posição de um dinossauro. Isto eu não posso fazer com os sensores. Estou a fazer por um lado. Isto eu não posso fazer com os sensores. Os sensores ainda não funcionam. Ao contrário, enfim... O sensor empurra para ali e empurra para lá porque é onde está a mexer o computador. Ora, eu tenho aqui um problema de escala. Esta escala não é nada prática. Está o gráfico muito comprimido. Mande-me fazer uma escala automática. E agora, tenho. Agora, a escala passou no eixo do T para 3. Vou passar para 5. Ainda mais afastado. No eixo do X para 9. Para o T para o T. Volto atrás. A escala não é nada. Vou passar para o T para o T para o T para o T. Não ficou muito boa. Portanto, vou pôr em vez de 9. Vou pôr 1. Ok. Vamos dar a questão. Não saio muito do ecrã. Agora, sai demasiado do ecrã. Portanto, em vez de 1. Vou pôr para a escala de 0.1, que deve ser suficiente para mim. O que eu estive a fazer, pois eu já mostro um bocadinho da brincadeira com as escala. Vou arranjar-lhe uma escala que permitia-se andar por um dinossauro lá para o outro. Olhem o que eu vou fazer agora. Pegue a minha janela de notas e esconde o dinossauro. Chama-se Raio do Dinossauro. Ok. Então, o que eu vou fazer é... Ops! 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 E o curioso disto tudo é que aos 17 anos é praticamente os mesmos valores. Repito, é praticamente os mesmos valores. Amar-se a ter razão que é uma coisa que ninguém compreende. É, de facto, bastante complicado. Porquê? Porque é uma forma diferente de pensar. As pessoas pensam com o quê? Com televisão e pouco mais. A ciência não pensa com a televisão. Mas está sempre a duvidar do que está a ver. Então, eu não posso fazer coisas mais justificáveis. Claro, posso. Vou acelerar. Bem, 14 e 47. Eu já teria chegado um bocadinho as emoções diferenciadas. Por exemplo, este exemplo que eu estou a olhar há bocadinho. Uma onda transversal. E agora, o meu modelo é um bocadinho mais justificado. Eu vou esconder aqui isto tudo. E o quê é que eu tenho ali? Uma minhoca. Como diziam os meus alunos. Se fosse um brasileiro, seria algo minhocal. Certo? É grande? Tá. Minhocal. Ou, se calhar, é melhor possível. Uma minhoca, bem. O que eu tenho ali é uma vaca redonda, não sei o quê. O que é que eu tenho? Umas bolinhas de um meio de elástico. O que é que a bolinha é? A primeira puxa a segunda. A segunda puxa a terceira. A terceira puxa a quarta. Estratégia de professor Saludal. Esconde as minhocas todas. Esconde as minhocas todas. Só bem primeiro. E agora estou aqui a mostrar uma ideia muito interessante. Nada disto está no software. O software é a coisa mais extraordinária que disto. Isto está na arte do professor. E fazer a formação de professores é ensinar a ser um artista na Saludal. E vamos todos fazer outro quadro. Tenho todos o lápis à frente e a caneta. Eu vou assumir vários anos na escolaridade. Quem é? Não sou obrigados a fazer, não é? Não se esqueçam de colocar as notas. Mas se fizerem é ótimo, faz-nos muito bem à saúde. O propósito. Se alguém perguntar porquê é que eu tenho que saber isto? Responde. Porque se eu não usar a cabeça, a gordura entranha-se. E os neurónios ficam cheios de gordura. E depois as pessoas não são capazes de pensar. Portanto, eu ensino... Porquê é que eu ensino isto se ensina na escola? Não é porque os meninos precisam de saber o que é o bom voto antes do que é o sinal. Precisam é tirar a gordura da cabeça. Se por acaso também aprenderá alguma coisa, de frequência, período, óbvio e tal, ótimo. Mas se por acaso não aprenderá, tirar a gordura da cabeça é a coisa mais interferta. Está bem? Então vamos lá ver se vocês ainda têm muita gordura da cabeça. Eu quero o gráfico da coordenada vertical daquela osciladora. Mas com o mínimo sentido. Tipo. Parte. Toma. Toma isto. E toda a gente vai fazer um gráfico. Podem fazer, por favor, com o meu. Bem confortáveis. Vamos fazer um gráfico da coordenada vertical em função do meu. Da primeira partícula. Eu lhe chamar x à coordenada vertical. Ora. A coordenada vertical, eu sei que começa em 0. Vai até um valor máximo. Volta a um valor mínimo. E ainda há de ser qualquer coisa do meu estilo. Ok? Entretanto na aula já estavam todos a discutir. Até estava certo. Há muitos que fazem os tremorzinhos. E é interessante discutir se você tem tremorzinhos. Se não pode. O que mais interessa é mais devagar. Então agora eu vou repensas para fazer. Não aquele. E agora vou dar um salto. Tá? Mas. A da partícula vermelha. E aqui é que começa a apetear. O que é que se passa com a partícula vermelha? Eu vou repetir de negativo. É que no tempo e no tempo atrás. Agora quem manda no tempo sou eu. Começou a primeira a oscilar. Está a propagar-se a oscilação. A primeira já voltou ao ponto partido. Estou-me a aproximar. A oscilação está-se a aproximar do primeiro. Só agora é que a primeira tende a começar a oscilar. Reparem. Um bom observador. Acho que o Marcelo também disse. Não disse. Estava-se bem entendido. Se não for um bom observador. Só vejo bolinhas de vermelhas e pretas. E a rio-jo já a minha volta. Como é que vai ser o gráfico que representa a oscilação da bolinha vermelha? Nós temos estado a fazer estudos com estas situações. Com crianças de 12 anos. A segunda aula parecem os géneros dos gráficos a discutir nos contou. E diz a professora de matemática depois de isto. Não posso crer. Isto é uma cena que se passa a ver. Se passa-se todos os anos com a professora que trabalha aqui. A professora de matemática. Não posso crer. Na minha aula parecem que são todos burros. Porquê? Claro. Ela ensina, por exemplo, os números relativos. Mais por mais dá menos. Menos por mais dar ou sem quantos. Mais repetido, menos dá. Desculpa, vai lá. Eu costumo dizer. Eu não me considero padre de todo. E tenho dificuldades. E, por segredito? Ela fala para as crianças. No livro está escrito assim. Qualquer que seja a R. Pretencente a R. Não sei o quê. Existe um não sei o quê. Desculpa. Eu, para ler aquilo, brigadinho tem. Brigadinho. Chega ao fim. Peraí. E aquilo está para as crianças percorridos de 12 anos. Quem é que fala? Olhem uma mensagem muito importante que está no meu telefone. Como é que eu torno concreto o abstrato? Sem confundir o abstrato com o concreto e vice-versa. E isso é muito difícil. E a escola está muito... Faz um péssimo... A escola e a universidade ainda pior. Faz um péssimo de trabalho na ligação entre o concreto e o abstrato. Das tecnologias e os computadores em particular. São um passo gigantesco. Na possibilidade de eu aproximar o abstrato do concreto. Vamos lá ver o nosso desenho. É este. Vamos lá ver o nosso desenho. Como é que seria? O nosso desenho. Agora, nesta altura a gente teria que estar a fotografar os vossos desenhos. Ou como na tua forma. Ou não sei o quê. Com a minha fotografia fotográfica. Acho que fiz outra vez em segundo curso isto. Com a fotografia, não. Pois, ponho aqui e projeto. Não interessa quem é. O que interessa é gostar alguma coisa muito interessante. O que interessa é que eles vejam coisas feitas por eles. E não feitas por um professor. Por acaso, vou ter aqui... Não foi neste contexto. Foi em outro. Tem? Não. Está no cartão. Teria aqui buscar o cartão. Portanto, não tenho bem. Estava aí a dizer... O que interessa é que sejam coisas feitas por eles. Está bem? Então... O que é que vai dar? Muito simples. Tem que ser algo do tipo. Até... Ao regresso... Da hostilação... Completa. Ele esteve sempre parado. E depois... Acompanhou a hostilação. Ou seja, estava em fase. Ora, vamos lá ver se é verdade. Eu posso ligar aqui no gráfico. E escolho a primeira partícula e a vigésima primeira. E as outras todas, não me interessa. E ponho a vigésima primeira e a vermelha. Bom. Cá está tudo. Vamos ver isto em simultâneo. A primeira estava a oscilar. Agora aqui a vermelha começou a oscilar. Quero explicar o que é uma diferença de fase. Quero explicar o que está por fase. Quero discutir o comprimento de onda. Porque é muito interessante porque aqui vou levar o comprimento de onda. Quero... Relacionar a frequência com o comprimento de onda. Com a velocidade. Tenho em todo o ambiente. E lá eu tenho uma coisa muito importante também. Se você me plantasse PowerPoint que irá choque. O professor que ligasse o PowerPoint apanhava um choque do comprimento. Esta é boa. Eu acabei de estar a filiar um livro e disse que o PowerPoint apanha um choque. É nós e a assistência. O computador. Para passar PowerPoints, o professor ligou o computador o PowerPoint. Que imediatamente apanha um choque. Talcam as vequinhas nas quintas. Chegam ao momento da vequinta. Da vequinta, apanha um choque. Ou as cercas e os condomínios duros. Ah, quero fazer um choque. Claro que é um choque metatórico. Isso é pior que é um choque. As pessoas estão a usar o PowerPoint. Por várias razões, tenho estado a assistir a aulas. A minha universidade. A assistir não dá maior em sucesso escolar. Química é uma língua. Um professor preocupado. Os seus ouvintes estão preocupados. Digo, eu ia assistir as aulas. Eu tenho que descansar. Já estão a ver. E... Ao fim da primeira aula, eu nem precisei ver nada. Mas fui. De brincadeza. Melhor saber. Mas estava sinistro a ver o que é que aconteceu. Foi traduzido pela Daniela Arcadino. Como é que foi a Daniela na primeira vez? Então, interatuavam com os meninos. E os professores. Prova-lhe. Prova-lhe. Mas eu digo. E os professores vão me agarrar. Vocês têm que ser mais interactivos. Têm que fazerem o gráfico. Têm que discutir com o parceiro do lado. Têm que não sei quanto. Porquê? Uma aula é uma missa. Eu costumo dizer. Já vem na missa é assim. Já vão oitinhos do lado. Já se abraçam. Já cantam. No meu tempo. É que ires para um lado. Ou ires para o outro. E os nestes no quinto véu. E mais. Quando eu fui tomar a igreja na hóstia. Estou no... No gris. No gris mais. No gris mais. Tropecei. E aqui em cima do bispo. O bispo. O mar. Muito atipado. Tão menino. Brincadeira é. Hoje. Isso já não fornecia. O bispo se calhar. Têm desculpa. Desculpa. Então. Esse degrau não devia estar aí. Enfim. Meninos e bispos. Que pagos. Não sei se em Portugal. Se eu não vou dizer. Mas aconteceu o mesmo que nos outros países. O... O... Vim da mim criancinhas. Pelos bispos feitos lá na letra. E... Enfim. Procuradores em muitos signos. Ou vim da mim criancinhas. Ahm... Bem. Resultado. Isto já é para pôr as cabeças a mexer. Vou terminar. Com pôr a de cabeças a mexer. Com outras ideias. Que de outro dia. Que eu tenho sempre que explicar aos meus alunos professores. Que lhes mete imensa confusão. Que é. A história da lua. Estar sempre criada para a terra. Estar sempre criada para a terra. Ter sempre a mesma face. Deixem-me dizer que a melhor explicação para mim é da Mafalda e do Manolinho. Conhecem a Mafalda? Sim. Conhecem o Manolinho. Conhecem o Manolinho. O Manolinho é... Não é português. É galilismo. Portanto... É... É o estúpido do grupo. E um dia qualquer, há alguém que pergunte-o. Mas porquê? Porque a lua está sempre. E a Mafalda põe... A Susaninha no centro. Acho que é essa. A Susaninha é aquela que... Diz que as mulheres não pensam que não pensam. Presta-se bem para o Brasil. Nunca pediam ser Presidentes na República. Porque senão, imediatamente, contar aos segredos de estar, às empresas. Então, a da Susaninha... Da… da Susaninha... Não dá mais não por senão, então a Mafalda o que é que faz? Põe... o manolinho... à volta... da Mafalda. Da... 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 da Mafalda. da Susaninha. E agora hoje não vem como um manelinho, ele lá à volta, rola-se o meu próprio. Estão a ver? É tal e qual que morreu. Está sempre com a mesma cara, com a arma virada para a arma fala. É a mesma coisa. Então vamos estar a ver? Somos capazes de fazer um modelo em que estou sempre com a mesma cara, com a arma virada para a terra. Primeira coisa, tenho aqui um bonequinho. Vou criar um bonequinho que vai representar a terra. Este bonequinho vai representar a terra. Vamos pôr um zero fixo, fruto fixo. Aquilo não vai mexer, vai representar a terra. Agora é preciso da Lua em volta da terra. Isto já vai hábito. Vamos pôr um pontinho em volta da terra. Esse pontinho tem coordenadas X e Y. Novamente, poderia ser o que nos vamos pôr. E, se, nesta altura já estudarmos o primeiro circular, etc, etc, portanto passaram-se vários anos, desde o dinossauro andava na porra. Pi. Eu sou capaz de escrever, por definição, que X sobre o raio é igual ao cosseno do ano. Portanto, quer dizer que X é igual ao raio vezes o cosseno do ano. Bem, para o computador da Márcia fazer contas desta, só que consegue fazer contas de saber como é que se calculam o cosseno do ano. E quanto é que está o R? O raio. Certo? Ora, vamos dizer que o raio é 400 mil quilómetros. Portanto, 400 mil quilómetros, para passar para metros, quilómetro quer dizer mil, 10 ou 1. O Sr. Raio da Lua. Já temos aqui uma forma de fazer contas. O Sr. Raio ainda não precisa de ceder. Mas é que faz o ano. É que ele faz contas do ano. Ora, o ano, uma volta completa em graus por dia, por mês, portanto a Lua demora cerca do mês a dar a volta. Portanto, mais rigorosamente, 27.3 dias sem maior, de fato. Já esperava muito. 27.3 dias. Não nos veem nada, não. Mas foi feito o ano que ele faz. Portanto, eu vou pôr 27.3 dias. Como eu vou trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, portanto, sempre é uma boa forma, sempre tudo no Instagram. Portanto, dias vezes quinta e quatro, vezes sessenta, vezes sessenta e seis. Certo? Está certo? Está certo? Não, não está. Isto é, ele faz este tempo todo em, ora, trezentos e sessenta graus, que divide este tempo todo, nove graus por segundo. Está certo? Não, não, não está faltando o que há porquê. Para saberem que é da instante para quem está. Portanto, no fundo, o que eu quero é que descreverem, qual é a taxa com que o ano varia? Trezentos e sessenta graus, uma volta completa. Em quanto tempo? Naquele tempo que ele está aqui? Em segundos. Ao continuar até aqui? Então, já tem uma forma de calcular o ângulo. Portanto, este calmo que vai entrar na hora, ele sabe fazer contas com o que possível. Por exemplo, neste momento, só precisa de saber se estou a usar graus, estou a usar radianos. Estamos a verificar lá em cima. No início, estou a usar graus, portanto, não há confusão. Diz de estar a usar radianos. Vamos pôr um objeto. Aqui, um pontinho. Pode ser um objeto geométrico. É o melhor. Agora, um pontinho. Que vai ter coordenadas X e Y. E agora, toda a gente está mesmo a ver o que é que vai acontecer. Mas desapareceu bem cá. Porque as coordenadas com aqueles raios são enormes. Isto um pixel por um pixel. Porque são em metros. Olha, quatrocentos mil quilómetros em metros. São quatrocentos milhões de metros. Eu não estou enganado. O que é que eu faço? Com o botãozinho ali? Põe, descala automática. E ele automaticamente fez a escala automática. Só que, vamos ver se fez bem. Fez uma escala automática igual para os dois eixos. Que é ótimo. Está certo. Aquela escala é uma unidade para 5 vezes 10 elevado a menos 7. Tem uma escala adequada para o facto de eu ter um domínio muito grande. Devemos ver se, de facto, aquele meu pontinho anda à volta. Bem, põe lá no ponto e não mexe. Porquê que não mexe? Porque o meu T está com o máximo de cinquenta segundos. Máximo de cinquenta unidades. E com o passo de 7.1. Ora, quantos segundos é que é andar à volta no mês? Não pode ser assim. Ora, tenho que pôr muito mais... Ora, no pontinho não mexe. Vamos pôr, mudar completamente... Daqui... O minho variável é o minho variável. Por exemplo, vamos pôr aqui um valor muito grande, tipo... 10e elevado a 10. Isto é mais do que o suficiente. Garantidamente. E vai andar de quantos em quantos segundos. Ora, para andar de hora a hora, quantos segundos é que eu tenho que para ali? 3 mil exigentes. Portanto, hora a hora, dá-me um dia... Ah, isto deve ser suficiente. Então, lá agora, 3 mil exigentes. É interessantíssimo estas coisas ao lado. Porque, pela primeira vez, muitos alunos estão a ver o que é que é concreto pensar em problemas reais. E, agora, se não funcionar, nada mexe. O que é 20%? No caso da Márcia, quando dá choque e estreia com a outra. Então, não há vez em que ele mexe. Portanto, bastantes. É que o meu ponto de vinho está a mexer. Quanto é que tem que decorrer para dar uma volta completa? Gostais de um mês, aproximadamente... Dezeve ponto de tal... Dizem-me assim, o que é que eu quero? Agora, eu quero... Na Lua, o mundo tem que decorrer ela própria. Ou seja, vamos agora criar um outro pontinho para a Lua. Vamos lá fazer isto. Por exemplo, vou chamar-se, esqueci, sei lá. E... E... E funcionários. Bem, neste momento... Estou a tentar criar um segundo pontinho que vai representar... A Lua envolve o seu próprio centro de massa. Agora, um raio possível para a Lua... O raio da Terra é 6.400 quilómetros... O que a Lua deve ser 1.600 quilómetros. 1.600 quilómetros. Portanto, 1.600 quilómetros... Portanto, é 1.600... Vezes... Em média. Portanto, acho que... Vou chamar de raio da Lua... Um pouquinho mais... Raio da Lua. E agora... Vai ter que andar desta maneira... Como se fosse um movimento significativo. Mas a base pontinha em qualquer valor. Ou seja, vai ser... Exatamente... O x por cento daquele ano... Que é a mesma coisa... Se tiver exatamente o mesmo tempo... De volta dela própria. E... A mesma coisa... Para... O y. Para fazer contas... Precisa saber quanto é que é o RL. Ora... O RL vai ser então... Os 3.600 quilómetros... De volta... De volta... De volta... Ok... Vamos ver isto... Vou pôr aqui um pontinho... Criar um pontinho... Claro... Desculpa... Desculpa... Um pontinho... Um pontinho... Mas como para... Em vez de um pontinho... Um... Círculo... Círculo... Aquele pontinho vai representar um ponto da Lua... Que vai andar em volta da Lua... Portanto... Aquele pontinho vai ter coordenadas... X, L... E... Y, L... Tal pontinho... Desculpa... E vou depois chegar ao automático... Para não ficar mais pequenino... Ora... Esta escala... Ainda é muito grande para representar a Lua... Portanto... Vamos pôr mais pequenino... 3 à 5ª... E 10 à 2ª... Pronto... Já está mais pequenino... Vamos ver se isto também roda tal e qual como aquilo... Ah... O que é que falta agora? Pôr a Lua no círculo... Vamos pôr a Lua no círculo... E para pôr a Lua no círculo... É simplesmente dizer... Ora... Vou colocar aqui os dois todos... É dizer... Esta circunferência... Liga-se a este pontotório... Este ponto é o 1º... Portanto... Esta liga-se ao 1º... Pode-se... Já está bem... Que se disso... O ponto está do outro lado... Deu choque... Deu choque... Vai ser que eu vou dar o... Fazer do outro círculo... Se assim não funciona... Porque o que eu quero é eu estar a apontar para a Terra... Ora... Vamos lá ver... O que é que eu tenho que mudar as minhas funções... Para pôr aquilo apontar para a Terra... Assim chega... Assim chega... Não... Se eu chegar a apontar para a Terra... Tem de ser... Umas duas coordenadas... Olha o ponto... Já está a apontar para a Terra... Vamos pôr isto a funcionar... Ah... Se o que tu me levou para a Terra... E me insiste... O Homem... Dizia que realmente era assim... Ou seja... Se... O tempo que a Lua demora a dar a volta... Então que ela sabe... For igual ao tempo que a Lua demora a dar a volta... Está sempre com a mesma cara... Para a virada da Terra... O que é que eu acabei de fazer... E o que está... Tem de acabar... Mas... Acabei de fazer uma coisa muito importante... Que é... A parte teórica... Da minha apresentação... Como é que o autógrafo... Como decreto... Os homens a buscar... Chama-se... Reificação... Reificação... Como é que o torno... Concreto... Os homens a buscar... Esta ideia... É a ideia... Fundadora... Do conhecimento... Se eu não... Trudar... Concreto... Os homens a buscar... As crianças... Pensam... Concretamente... Sobre os homens a buscar... De uma forma... Concretamente... Artificial... E inventam... As ideias... Mais estranhas... O último... Que nós... Descobrimos... Fez fantasia... Por exemplo... Esta... A terra é redonda... Mas os cultivantes... São planos... Cerca... Cinquenta por cento... Das crianças... De 30 anos... Os mentirinhos... De uma escola... Tinha uma ideia... Para ser... De facto... É espetacular... Porquê? Porque a ideia... De redondo... É uma coisa... Que eu não tenho... Nenhuma experiência... Concrete... Porque eu tenho... A ideia... Claro... Como é que eles... Conciliam... A fotografia... Que vem da terra... Com a ideia... De redondo... É... 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 Interessante... Que aos 10... 11 anos... Tem um modelo diferente... Também é muito conhecido... E que é... Muito dominante... Em todo o mundo... A terra é como um prato... Porque é como um prato... Então... O prato é redondo... Certo... E... É... Claro... Esse é o primeiro modelo... Passar para... Para... Para coisas... Qual eu não tenho experiência sensorial... É uma coisa... Muito bem... E eu nem estou a falar... De um eletrão... Contentamente... Etc... Estou a falar... De coisas... Como os gráficos... Como o primeiro valor... Etc... A nossa... E a sensação... É... É... Que eu tenho essa... Mas cortar a cabeça... Ainda fica pior... Acho que... Terminando... Com esta ideia... Como é que eu consigo... Doar concreto... Os objetos... Abustrados... E agora? Outro grande desafio... E como é que isto vai... Para o crítico... Como é que eu ponho... A tecnologia... uma parte integral do direito. Deixem-me dizer que eu já perdi a esperança. Portanto, sou muito claro. Quanto mais os políticos e os grandes líderes internacionais dizem, eu dou sempre um grande desconto. Porque é um bocado como as companhias de medicamentos querem que a gente esteja doendo. Eles querem vender ou fazer consultoria, ou dar-lhes uns cobros à Microsoft, ou se não é a Microsoft, é o Microsoft, é um bar. Porquê? Infelizmente é assim como não funciona. Por exemplo, é muito mais fácil alguém ter uns milhões para fazer escola do futuro, os carquejantes de cima, do que a Daniela ter financiamento para projetos como aquele que gostei de descrever na verdade há bocadinho. Porquê? Porque isso não é muito a passo. Portanto, se calhar tem que pôr aí uns caras mais muito a passas para darem a entender. Também é muito a passo. E se conseguiu já perceber a técnica. Infelizmente é assim. Porque isso é sempre muito difícil. Por exemplo, em nenhum país foi relativamente fácil ao governo investir centenas de milhões de euros em computadores. Mas é impossível investir um cento nos relatórios escolares. Porquê? Porque, não sei, nos jornais, porque os amigos da Microsoft e dos bancos não têm empresas de técnico e equipamentos que aos futuros estivéssemos a usar, ao tempo. Tens que pedir a algum benefício grande para te fazer uma interesse em contigo. Nessa altura, já consegues chegar a esses equipamentos às escolas. Também dá para por aqui, o desafio é como é que torne-nos de uma parte integrada de uma interesse em contigo. Eu condigo pedir a esperança aguda, a esperança aguda. Agora, não sou em género. E o que é que é ser em género? É pensar que todo mundo, amanhã, está salvo porque eu acho que sim. Relativamente, amanhã não está salvo porque eu acho que sim. Certo? Isto vai demorar algo. Tempo. Não é fácil. E, provavelmente, durante muito tempo, vamos ter escolas que não diferem muito das universidades de aqui abaixo. Uma sala de aula há 700 anos atrás. Reconhecem alguma coisa? Eu reconheço, eu reconheço coisas que se passaram hoje aqui. Olha. Eu vou procurar que a pessoa está cansada, que vou ter filho ao escutar e tal. Isto passou-se menos, mas... Claro que há sempre um grupo que está muito interessado. Claro que, como se diz em português de Portugal, o professor está a falar para o negro. Não sei como é que se dirá aqui falar para o negro. Será que será que eu ia falar para cá? É? Trás-te para ele. Depois, há, tem aqui um ajudante, que, por acaso, estava distraído. O ajudante tem uma tecnologia educativa muito interessante, que é um pau. Claro que há os lindos bonitos do professor, que é ele que está a querer ser professor assim. Ele é a disfarçar, logo atrás tem um segundo, na segunda-feira também é a disfarçar, mas ao lado tem um verdadeiro estudante. Passaram 700 anos, se calhar, não é bom. Como diria, o político em português é a vida. Terminei-os, estou aberto a questões, cantar-vos, já sei que não ofereceram nada, mas também não é bom. O objetivo é mostrar que ciência, tecnologia, engenharia, matemática, é preciso pensar, não digo pensar tudo, mas olhar para as coisas logo integrado. Como é que eu torno de concreto o abstrato? Um grande desafio. Não é nada fácil. Porque se estivéssemos a falar de números relativos, eu diria-vos já como é que isso se faz. Se estivéssemos a falar de gráficos, o número de estabilidade agora está independente, que hoje estivemos a desenvolver isso. Então, não é muito tempo. Eu vou falar de forma geral, mas há a correda específica. Claro que depois posso ouvir uns comentários do tipo, ao fim de duas sessões do curso, ainda não utilizaste o modelo? Não é coisa escutiva falada. Eu posso dizer que nos cursos que dou, às vezes, nem ao fim de um mês. Porquê? Não é muito tempo Isto não é o método rápido Não agradecemos ao professor Obrigado por assistir